Olá, Voltas! Alexandre XRE300 a bordo de uma Volt EVS 2023, Cherry. Cara, hoje de madrugada, dia 6 de fevereiro de 2023, choveu bastante, de madrugada choveu bastante, vários pontos de alagamento na cidade de Recife e hoje vou postar um vídeo que a EVS enfrenta chuva. A 2023 está bem preparada para isso, os sensores, as manetes de freio e os demais são diferentes, tem uma proteção muito boa para resistir a água. Então acompanha aí o vídeo saindo daqui da cidade de Camaragibe, em Pernambuco, indo até a cidade de Jaboatão dos Guararapes. Pode ser que este vídeo fique um pouco fora da ordem cronológica dos vídeos, vídeos, mas achei interessante publicá-lo nesta data. A minha EVS chegou em novembro de 2022 e até a data de hoje, dia 6 de fevereiro de 2023, não apresentou nenhum problema de funcionamento, exceto apenas o carregamento lateral, que é uma pendência da Volts com seus clientes. Quem tiver interesse em comprar uma EVS da Volts, deve ficar atento aos prazos de entrega. Atualmente, está em torno de um ano ou até um pouco mais. Então, quem realmente tiver interesse de comprar, deve se planejar para não ficar na ânsia, na espera da moto. E aí, quem não se programa acaba desistindo da compra, acaba tendo... se aperreando com a demora. É a questão de planejamento. Se você não pode esperar esse tempo, então, vá para outra moto. Um dia, a Volts consegue normalizar esse prazo de entrega aí. Mas, enquanto isso, é assim que funciona. Para quem tem uma EVS, eu quero passar umas dicas para evitar problemas no conector da bateria, pois eu vi nos vídeos no YouTube, algumas pessoas mostrando o conector derretido com sérios danos. Então, vamos lá. Quais são as dicas? Primeiro, se você vai retirar a bateria da moto, primeiro desliga o disjuntor e aguarde alguns segundos para a descarga dos capacitores. Se você vai colocar a bateria de volta, você tem que colocar a bateria com o disjuntor da moto desligado. Após colocar a bateria, você trava a bateria e só depois liga o disjuntor. Isso aí é o básico, mas tem outro detalhe. Na minha EVS 2023, na caixa onde fica alojada as baterias, no caso, a bateria da minha, existem umas almofadas que apoiam a bateria e não deixam ela, ela oscilar, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente, nem para trás, neste sentido. Então, evita que a bateria fique balançando dentro da caixa, provocando danos ao com o conector, podendo fazer o conector centelhar. Então, se a sua EVS não tem essas almofadas, você pode colocar e evitar esses problemas. E agora, um detalhe que eu acho que ninguém percebeu, eu acredito, sei lá. Bom, presta atenção agora que eu vou falar. O motor da EVS tem 3.000 watts de potência e ele suporta até 7.000 watts de pico. O que quer dizer isso? Por um pequeno período de tempo, você pode aplicar 7.000 watts de potência, mas por um período pequeno de tempo. Então, o que acontece? Um exemplo, as motos que tem duas baterias. Eu vejo aí vídeos na internet que a pessoa pega uma rodovia, usa o modo turbo, acelera tudo, vai a 120 por hora, anda um trecho considerável nessa velocidade, na potência máxima 7.000 watts, mas o motor só tem a capacidade nominal de 3.000, ou seja, ele está sobrecarregando o motor. Agora, vamos para as baterias. Cada bateria tem 2.4 kW de potência. As duas vão dar 4.8 kW. 7.000 watts, que é 7.000 watts, né? Também é uma sobrecarga para a bateria. A bateria suporta tranquilamente, mas por um pequeno período de tempo, se você usar ela dessa forma, não vai causar problema nenhum. Mas, se você mantém um regime constante de sobrecarga, a bateria vai aquecer e, além de descarregar rápido, ela vai diminuir sua vida útil. Então, você pode ter prejuízos na bateria e no motor, além de no conector da bateria, porque 7.000 watts em 72 volts dá uma corrente total de 97 amperes e fica para cada bateria, no caso de um EVS com duas baterias, fica 48.6 amperes para cada bateria. Isso é uma corrente muito alta no conector e pode derreter o conector por sobreaquecimento. Então, qual é a maneira correta de usar esta moto? Normalmente, use a potência de até, isso no EVS com duas baterias. Use a moto, normalmente, com a potência até de 3.000 watts. Isso você vê no painel. Existe o medidor de potência. E, numa ultrapassagem, você pode usar a potência máxima, não tem problema. Você ultrapassa um veículo, um caminhão, um carreto, o que seja, se for o caso e for seguro, você pode usar os 7.000, ultrapassa, depois que ultrapassar, diminua a potência para 3.000, mantendo ali a velocidade adequada para a via e sem forçar o motor nem a bateria. Desta forma, você não vai ter problemas com nem bateria, nem motor, nem conector. Seguindo todas as dicas anteriores também. No caso de um EVS com uma bateria, a bateria da moto só tem 2.4 kW de potência. Então, você deve ficar ali em 2.4. Só que 2.4 não é tão preciso assim que você vê no painel. Então, eu sugiro que você mantenha ali o regime de 2 kW. Nos testes, eu vi que dá para rodar a 60 por hora com esta potência. Então, no trânsito urbano, está tranquilo demais. E no caso da EVS com uma bateria, no modo turbo, você chega até 5.000 W de potência. No modo standard, até 4.000 W. Então, tanto o modo standard como o turbo, você não deve usar o acelerador no máximo o tempo todo. Você só usa o acelerador no máximo, em uma ultrapassagem, em uma situação de emergência e depois você volta para uma potência nominal na ordem ali de 2.000 W, 2 kW de potência. Desta forma, você vai prolongar aí a vida útil da bateria, a vida útil dos conectores da bateria e não vai ter problema nenhum no motor. Ah, Alexandre, eu nunca... eu não vi essa informação no manual da EVS e nem a Voltes fala nada sobre isso a respeito disso. Bom, cara, eu nunca vi nenhum fabricante enaltecer as limitações dos seus produtos. Sinceramente, nunca vi. Para quem segue o meu canal, sabe que eu tenho uma Kawasaki Versys 650 e no manual da Versys tem dizendo lá para evitar usar o giro do motor acima de 4.000 rotações por minuto, RPM. E a moto ela vai até 10.500 RPM, se não estiver enganado. Mas, você deve usar a moto no dia a dia, na potência dela até 4.000 RPM, que vai dar uma potência X aí, eu não sei quanto é. E numa situação de emergência, numa ultrapassagem ou para sair de uma situação de risco, ou para dar aquela esticadinha marota, mas não demorada, você vai lá até os 10.000, 10.500. 10.500 ele já vai cortar de giro. Mas você não deve, por exemplo, andar, sei lá, a 10 km no tempo todo ali na potência máxima em 10.500 RPM. Vai dar problema na Kawasaki? Não vai dar de imediato, mas vai diminuir a vida útil. Então, são esses detalhes. E as motos elétricas, elas são mais sensíveis. Você percebe que, se você acelera mais forte, anda um pedaço acelerando mais forte, a carga da bateria vai embora rapidinho. E se você maneira no acelerador, a autonomia aumenta em muito. Então, ela é mais sensível. E você, fazendo aquela pilotagem em sintonia com a moto, você consegue usar ela, aproveitar ao máximo que ela tem a oferecer e esquece aí as limitações que ela tem. É só saber usar. Estou pegando agora esse trecho de rodovia. Estamos aqui em entre São Lourenço da Mata e Jabuatã dos Guararapes, na BR-408. E eu vou aqui, tentando manter aquela potência de dois mil, dois mil e quatrocentos watts. Claro, de vez em quando eu posso dar uma esticadinha até três mil, quatro mil watts para não ficar, por exemplo, um carro colando atrás de mim e tal, ou numa subida, a moto não perder tanta velocidade. Mas depois já volto para dois mil, dois mil e quatrocentos e fico ali, controlando. Nisso aí, a moto vai, como se diz, a bateria, principalmente a bateria e os conectores vão agradecer. Você pode ver que nessa faixa de potência, eu consigo manter tranquilamente uma velocidade de 70 km por hora. Isso é quase o limite de velocidade do modo turbo, mas sem usar a potência máxima do modo turbo. Ou seja, eu limito a potência e a moto desenvolve e consegue atingir a velocidade máxima ou quase isso, sem usar a potência máxima. Ou seja, usando a moto de uma forma mais eficiente, economizando bateria e aumentando a autonomia. Eu estou usando para gravar esse vídeo uma câmera GoPro Hero 5, também usando um case, uma caixa estanque, né? A prova d'água, para gravar. Eu comprei lá na Melzice Importados, fica lá no Engenho do Meio, Recife. Cara, show de bola! Ela tem tudo que é acessório para usar a câmera de ação e você não sai de lá sem comprar um acessório, porque você vai comprar o que precisa e na hora que você bater o olho lá, você vai ver que aquele acessório que tá lá que você nem imaginava existe e vai lhe dar novas oportunidades de fazer os vídeos legais. Cara, super recomendo, Melzice Importados. Pesquise no Instagram, é arroba Melzice Importados. Estamos passando pelo bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Ainda estamos na BR-408, nos aproximando do acesso para a BR-232. Onde estão acontecendo algumas obras de reestruturação da BR-232. É uma triplicação que vai diminuir, pretende né, diminuir os engarrafamentos nesse trecho da rodovia. Você pode ver à esquerda o engarrafamento, congestionamento provocado pelo desvio temporário dos carros que seguem de Recife para o sentido interior, sentido Caruaru. Eles estão desviando aqui, saindo da BR-232, entrando aqui na BR-408, fazendo o retorno embaixo do viaduto, e pegando a BR-232 mais na frente, para poder serem executadas obras em cima do viaduto. Este é o viaduto em obras. Agora vamos subir aqui essa rampa. Um pouquinho d'água aí né, de praxe. E aqui ó, tem um ponto de alagamento. Isso fica em frente ao mercado de cavaleiro. Tem bastante água aí. Agora, nada demais que a EVS não possa passar né, água ali na altura da banda de rodagem do pneu. Show de bola meu velho! Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. Aquele abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!